A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça manteve a demissão de ex-reitor da Universidade de Brasília por aplicação irregular de verbas públicas. O ex-reitor da UNB, Timothy Mulholland, foi demitido após processo administrativo disciplinar que apurou irregularidades na celebração e execução de contrato entre a Fundação Universidade de Brasília e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração em 2003. O contrato no valor de R$ 800 mil era para a prestação de serviços especializados e para o fornecimento de tecnologia para o setor rural. Mas, de acordo com o processo administrativo, houve desvio de finalidade no contrato com gasto de R$ 380 mil em despesas totalmente estranhas ao projeto. A defesa do ex-reitor impetrou o mandado de segurança no STJ contra ato do ministro de Estado da Educação que aplicou a pena de demissão. Foi alegado ausência de imparcialidade pelo fato do presidente da comissão, que julgou o processo administrativo disciplinar, ter participado de outro processo que também apurou supostas faltas disciplinares do ex-reitor. E que o processo administrativo não apontou nenhuma irregularidade capaz de legitimar a aplicação da pena de demissão. O relator no STJ, ministro Benedito Gonçalves, afirmou que o fato de o presidente da comissão processante ter participado de processo administrativo contra o mesmo acusado, não o torna suspeito ou impedido. Segundo o ministro, o ex-reitor não foi responsabilizado por ser o executor das despesas, mas por participar como reitor substituto de desvios de verbas públicas com destino a particulares. Em relação à pena de demissão, o ministro destacou o entendimento jurisprudencial do STJ de que, uma vez configurada infração para a qual a lei prevê a pena, que foi efetivamente imposta pela administração pública, não cabe ao judiciário aplicar penalidade diversa. Ao acompanhar o entendimento do relator, a primeira sessão do STJ denegou o mandado de segurança e manteve a demissão de ex-reitor da UNB.